E aí, assim vai! Fizem-me! Fica mendigando o amor Cansei de sempre procurar E sempre ouvir desculpas É que fica ali tudo é que eu sento Enfaliando a ideia de quando eu te vejo Eu me derrebo todo, quero o teu peito Que querendo o seu motor E mais uma vez Cadê ela que quer dar uma cara de dor Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo ao seu peito Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos teus meios Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Eu me derrebo todo, quero o teu peito E quero o seu motor E mais uma vez E mais uma vez E mais uma vez Eu me rendo ao seu peito Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos teus meios Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara E mais uma vez Obrigado.